Um dinamite que fez o coração da torcida vascaína explodir de alegria tantas e tantas vezes. Uma lenda do futebol nacional, com o nome no rol dos maiores a disputar o campeonato brasileiro. É até hoje, inclusive, o maior artilheiro da competição. Golaços, títulos polêmicas e uma vida servindo o Vasco da gama. Primeiro como atleta dentro do campo, depois do lado de fora como presidente. Hoje, portanto, a história é dele, Roberto Dinamite. Carlos Roberto de Oliveira nasceu no dia 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Assim como muitos meninos da sua idade, o Roberto Dinamite, na época ainda chamado de Calu, mostrou muita intimidade com a bola e chegava até a dormir com ela nos seus braços. Com 12 anos, já era o artilheiro do clube do seu bairro, o Esporte Clube São Bento. Depois de ser descoberto por um olheiro, já entrou nas categorias de base do Vasco, quando tinha apenas 15 anos. Em pouco tempo, o jovem Franzino ganhou bastante massa muscular e era tido como um dos mais promissores do juvenil vascaíno. Uma vez que ele estava arrebentando, só que faltava mostrar essa mesma qualidade entre os profissionais. Então, ainda em 1971, já fez a sua estreia. Mario Travaglini foi quem deu as primeiras oportunidades ao jogador. O apelido Dinamite veio bem cedo também. Escalado para um jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, foi notificado pela imprensa como Vasco Scala Garoto Dinamite. E aí pegou. O clube carioca não conseguiu vencer aquele brasileirão, assim como nenhum outro torneio nesse ano. Mas, muito bem, o atacante já foi eleito o jogador revelação daquele campeonato nacional. Já em 1972, o Roberto Dinamite se tornou a grande esperança de gols do Cruz Maltino, que jogou o cariocão e o brasileiro. Não ganhou títulos e terminou o estadual em terceiro lugar, na melhor campanha do ano. Evoluindo cada vez mais, o Dinamite era um dos melhores jogadores do time. Foi titular absoluto em 1973 e disputou os 51 dos 52 jogos do Vasco na temporada. Apesar de ter jogado muito bem, o clube não conseguiu o título carioca, que ficou com o Fluminense. E no Brasileirão, fez uma campanha mediana, terminando em 14º lugar. No ano, foram 51 jogos e 18 gols marcados. Já em 1974, o Dinamite arrebentou. O Vasco foi terceiro colocado no Carioca, mas ganhou o título brasileiro. Numa época de grandes times, era um troféu extremamente difícil de se conquistar. O clube liderou o grupo 2 e avançou para o quadrangular final. Disputou contra Cruzeiro, Internacional e Santos. Passou em segundo, junto com os mineiros, para disputar a grande final. O centroavante deixou o seu no empate com o Internacional e na vitória contra o Santos. Na decisão, o Vasco encarou o Cruzeiro e venceu o jogo por 2x1, sagrando-se então campeão nacional. Com apenas 20 anos e 16 gols anotados, o Dinamite foi o artilheiro daquela edição do Brasileirão e de quebra foi eleito o melhor jogador do campeonato. Um grande ano, com conquistas tanto coletivas quanto individuais. Ele somou 33 gols em 46 jogos. Já em 1975, o centroavante seguiu jogando muito bem e marcando muitos gols, mostrando que era extremamente oportunista. Foi o vice-artilheiro do Campeonato Nacional com 15 gols e não chegou às fases finais. Já no Carioca, o Vasco foi segundo colocado. Nesse ano, o goleador teve números estratosféricos, jogou 53 jogos e marcou 42 gols. Tantas bolas nas redes não tardaram a levar o artilheiro do futebol nacional à seleção brasileira. Oswaldo Brandão convocou o atacante pela primeira vez. Foi logo numa competição oficial, a Copa América daquele ano de 75. Jogou os dois jogos da semifinal contra o Peru. Derrota em casa por 3x1 e vitória fora por 2x0. Com isso, o Brasil caiu por conta do critério do gol marcado fora de casa. No ano seguinte, o agora jogador da seleção principal seguia cheio de moral e era a principal referência do ataque cruzmaltino. E em 76, o clube voltou a ser o segundo colocado no Campeonato Carioca. Em 1977, estava consolidado como um dos, senão o maior nome do futebol nacional. E era um jogador extremamente decisivo. Onde qualquer oportunidade, ele guardava. Tinha uma taxa de assertividade muito alta. O Vasco venceu o primeiro turno do Campeonato Carioca e o Flamengo o segundo. Portanto, ambas as equipes foram para aquela decisão do título estadual para ver quem seria o melhor time do Rio naquele ano. Depois de um 0x0, o Vasco do Dinamite bateu o time do Zico nos pênaltis por 5x4. O Dinamite foi um dos vascaínos que converteu sua batida. Enquanto o Tita errou para o Mengão. 44 partidas e 32 gols foram os números do Dinamite no ano. No ano de 1978, o Vasco jogou bem em todas as competições que disputou. Entretanto, não ganhou troféus. Foi semifinalista do Campeonato Brasileiro e também do Torneio dos Campeões da Copa do Brasil. Já no estadual, mais uma boa campanha que terminou com mais um vice-campeonato. Com 19 gols marcados, o Dinamite foi o goleador máximo do Cariocão. Com um futebol bem acima da média, foi um dos 23 convocados e titular para o Mundial de 78 na Argentina. Só que ele não disputou as primeiras partidas, mas depois que entrou no time, não saiu mais. E mostrou porque vivia um grande momento no clube. Marcou o gol da vitória contra a Áustria, depois fez mais dois contra a Polônia. O Brasil não conseguiu chegar à decisão e teve de se contentar em disputar o terceiro lugar contra os italianos. Venceu por 2x1 e foi medalha de bronze naquela Copa. Em 1979, o Vasco fez grande campanha, chegando até a final do Brasileirão. O Dinamite não foi o artilheiro, mas ganhou a bola de prata como o melhor jogador do campeonato. Nessa decisão, o Cruz Maltina encarou o forte time do Internacional e perdeu por 4x1 no placar agregado, sendo vice. Da mesma forma que no Cariocão. O Dinamite jogou 49 jogos no ano, nos quais marcou 43 vezes. Nesse mesmo ano, o centroavante teve um compromisso com a seleção. Foi a Copa América de 79. Só jogou a estreia contra a Bolívia e marcou o gol do Brasil, uma vexatória derrota por 2x1. Depois disso, a seleção até chegou à semifinal, mas aí caiu diante do Paraguai, com um empate e uma derrota, dando adeus à competição. Dentro da temporada de 1979-1980, o Roberto Dinamite se transferiu para o poderoso Barcelona num negócio milionário para a época, 300 mil euros. Logo na sua estreia, fez dois gols e empolgou muito o torcedor catalão. Entretanto, a mudança de treinador fez com que o brasileiro perdesse espaço no time e sua estadia na Espanha durou por apenas 3 meses, retornando ao Brasil após o período. Pelo Barcelona, o Dinamite jogou 11 partidas e marcou 3 gols. Quando voltou, o Flamengo estava interessado na sua contratação, enquanto o Vasco, num primeiro momento, não demonstrou interesse em ter o jogador novamente. Só após a pressão da torcida e também para impedir o rival de fazer a contratação, que o Vasco fechou com o jogador. Então, até o Eurico Miranda foi à Espanha acertar os detalhes da negociação de volta. A torcida do Vasco foi até São Januário recepcioná-lo e no jogo do retorno, ele marcou simplesmente 5 gols contra o Corinthians no Maracanã com mais de 100 mil pessoas. O clube jogou a Libertadores naquele ano, mas não foi longe e não levantou troféus. O Roberto Dinamite continuou com uma ótima média de gols e jogando muito bem. Já em 1981, o Roberto Dinamite voltou a conquistar mais uma artilharia de campeonato carioca. Dessa vez, ele balançou as redes inacreditáveis 31 vezes. O time só não foi campeão porque, mesmo depois de bater o Flamengo duas vezes nas finais, o regulamento previa que uma só vitória do Mengão já era suficiente para o título do rubro-negro. E foi exatamente isso que aconteceu. No Brasileiro, o Dinamite mais uma vez foi bola de prata e estava sobrando no futebol nacional. Teve média de praticamente um gol por partida, jogou 46 e marcou 45. Em 82, o Vasco voltou a vencer o grande campeonato carioca. No triangular final, deixou o Flamengo e o América para trás. Novamente, o atacante foi o grande destaque do clube, assim como no Brasileirão, em que caiu nas oitavas de final. Na metade de 1982, foi um dos 23 nomes que Tele Santana chamou para o Mundial daquele ano. Era a reserva de Serginho Chulapa naquela seleção lendária, que mesmo sem ganhar a Copa, entrou para a história. O Dinamite sequer chegou a sair do banco de reservas e viu de lá o Brasil perder da Itália de 3x2 e ficar pelo caminho, adiando o sonho na época do Tetra. O ano de 1983, tanto do Dinamite quanto do Vasco, foi um pouco abaixo. Um time que tradicionalmente era forte, chegava bem para disputar todas as competições, foi bastante discreto e o máximo que conseguiu foi cair nas quartas de final do Brasileiro e um sétimo lugar no estadual. A Copa América de 1983 foi a última competição que o atacante jogou com a seleção. Marcou na vitória contra o Equador por 1x0 e depois guardou mais dois contra o mesmo Equador. O Dinamite, assim como o restante da seleção, fez uma boa Copa América. Chegou a final, mas aí acabou perdendo do Uruguai por 3x1 no placar agregado e foi o vice-campeão continental. 1984 foi mais um ano do Roberto Dinamite defendendo as cores do Vasco. Cada vez mais, ele acumulava gols no Brasileirão, que até hoje fazem dele o maior artilheiro da competição com 190. Como 79 e 81, foi o Bola de Prata e dessa vez, com 16 bolas nas redes, foi o artilheiro da edição. Mesmo com todos esses números, não levou o Vasco ao título nacional. Perdeu para o Fluminense na final e acabou sendo, então, o segundo colocado. Foi em 1984 também a última aparição do Dinamite com a camisa da seleção brasileira. Ele disputou um amistoso contra a Argentina, que terminou na igualdade de 0x0. Depois disso, mesmo jogando bem em 86, não foi lembrado por Tule Santana na convocação e deixou a seleção aos 30 anos de idade, com 38 partidas, 20 gols marcados e nenhum título conquistado. Já em 1985, o Vasco disputou a Libertadores, mas foi mal e sem nenhuma vitória, caiu ainda na fase de grupos. No Brasileirão, não passou da segunda fase e no Carioca foi o quinto colocado. E esse campeonato marcou a última das várias artilharias da carreira do jogador, com 12 gols marcados. Foi eleito pelo Jornal dos Esportes o melhor jogador do ano no futebol brasileiro. Foram 47 partidas e 29 gols. Em 1986, o cada vez mais experiente jogador seguia sendo uma figura decisiva para o Vasco e fazendo com que o clube se tornasse mais perigoso e letal dentro da área com seus gols. Chegou na decisão do Carioca, depois de ganhar a Taça Guanabara, mas aí perdeu de 2x0 para o Flamengo. No ano seguinte, sem marcar tantos gols, não deixou de ser extremamente importante para o Vasco ganhar o título Carioca. O gigante da colina levou a melhor no triangular final contra Flamengo e Bangu. O Dinamite não chegou a ser o goleador máximo, mas manteve uma média de gols interessante. Foi de um a cada dois jogos. Em 1988, o Vasco foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, mas não passou o ano em branco porque ganhou de forma consecutiva o bicampeonato estadual. Encarou o arquirrival na finalíssima e venceu com autoridade as duas partidas. Ganhou de 2x1 e de 1x0. Mais um Carioca para a galeria do jogador, o quarto da sua carreira. Em 1989, atuando pelo Vasco, o Dinamite terminou com o vice do Carioca e só atuou no time Crosmaltino até a metade daquele ano. Isso porque ele aceitou o convite da portuguesa para defender o clube no Brasileirão daquele ano e num contrato de empréstimo foi jogar no time paulista. Na portuguesa, viu o seu ex-clube, o Vasco, ser o campeão brasileiro naquele ano. Na lusa, viu o seu ex-clube, o Vasco, ser o campeão brasileiro naquele ano. E na lusa, terminou numa boa sétima colocação à Liga Nacional. E mesmo com o desejo do clube e da sua permanência para a temporada de 90, o Vasco não aceitou. E então o Dinamite deixou a portuguesa com 17 jogos e 9 gols marcados. De volta ao Gigante da Colina, o experiente atacante sabia que teria um calendário cheio e disputou várias competições. Jogou a Libertadores, mas caiu nas quartas de final diante do Atlético Nacional da Colômbia. Foi vice do Carioca e vice da Copa do Brasil, quando perdeu do Grêmio pelo placar de 2x0. O atacante já não era mais o mesmo dos anos anteriores, se naturalmente a condição física começava a pesar, fazendo com que um dos seus números e seu nível de atuação caísse nesses últimos anos de carreira. Tanto que o Dinamite aceitou jogar no Campo Grande do Rio de Janeiro. Pelo clube, disputou o campeonato carioca e terminou na quinta colocação. No Campo Grande, numa curta passagem, ele somou 14 jogos e não chegou a balançar as redes no período. 1992 foi o último ano como atleta profissional do Dinamite, que já estava com quase 40 anos. E essa despedida dos gramados aconteceu da melhor forma possível. O centroavante, que já tinha um excelente e variado repertório para marcar seus gols, se tornou cada vez mais especialista em cobranças de falta, assim que a sua carreira chegava ao fim. O Vasco caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas de resto ganhou outros dois torneios que disputou, a começar pelo campeonato carioca, em que o clube venceu os dois turnos e nem precisou de uma final para sagrar-se campeão. Ganhou também a Copa Rio, daquele ano de 92, para fechar. Só faltou o mesmo Brasileirão, onde o Cruz Maltino fez a melhor campanha da primeira fase, porém, por pouco, não passou da segunda e não foi a final. Então, quando esse ano terminou, o Dinamite resolveu se aposentar do futebol. Com a camisa do Vasco da Gama, foram 757 jogos, 475 gols, além dos sete títulos conquistados. Uma contagem não oficial, o Dinamite totalizou 1.152 partidas pelo clube, onde marcou 708 gols, fazendo dele o maior artilheiro da história do Vasco. Atuando por clubes ao longo da sua carreira, foram 799 jogos, 487 gols oficiais e sete troféus levantados. Em 1992, o ex-jogador entrou na política e se elegeu vereador do Rio de Janeiro. Dois anos mais tarde, se tornou deputado estadual e o mesmo aconteceu em 1998, 2002, 2006 e 2010. No ano de 2008, derrotou o Eurico Miranda e se tornou presidente do Vasco da Gama. Logo nesse ano que ele assumiu, o clube já foi rebaixado para a Série B. Entretanto, alguns anos depois, em 2011, o Cruz Maltino ganhou a Copa do Brasil e foi vice do Brasileirão, brigando até as últimas rodadas com o Corinthians. O forte elenco dos dois anos anteriores acabou não sendo sustentável, o que gerou muitas dívidas e a queda absurda de rendimento, que desencadeou o rebaixamento do clube para a Série B do futebol nacional novamente no ano de 2013. E no ano seguinte, 2014, Roberto Dinamite deixou o comando do time. No ano de 2022, recebeu ainda em vida uma grande homenagem do Vasco, uma estátua no gramado de São Januário, financiada pelos próprios torcedores do clube, reconhecendo tudo o que ele fez pela instituição. Então, em 8 de janeiro de 2023, o Roberto Dinamite acabou falecendo em decorrência de um câncer que já havia sido descoberto há um ano. Ele estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca. Seu velório ocorreu no estádio do Vasco, de São Januário, e o seu corpo seguiu até o cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias. E causou muita comoção de todo o país, mas claro, que principalmente entre os torcedores do Vasco. E reuniu diversas presenças ilustres, como Edmundo e Zico, que compareceram à sua despedida. Como você pode ver, o Roberto Dinamite foi um artilheiro impiedoso. Ele reunia tudo o que um atacante precisava ter. Força física, arranque, arremate com as duas pernas, cabeceio e posicionamento preciso. Mas além dessas qualidades técnicas, ele foi um símbolo de um dos maiores clubes e mais tradicionais do país. Um símbolo de amor, lealdade a uma camisa. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!